Ele é um anjo que apareceu na minha vida naquela hora e que Deus colocou ele no meu caminho naquele dia. É coisa de Deus. Não tem outra explicação. Você se considera um herói? Se o meu filho hoje tem mãe é porque você me ajudou e Deus me deu mais uma benção na minha vida, graças a você. Mas, gente, a vida às vezes é injusta. E um ano depois do acidente, você viveu uma tragédia na tua vida. O que aquele tiro mudou na tua vida? Tudo. O jeito de pensar. Eu devia ficar internado. Pensar de outro jeito. Perdi os movimentos das pernas, das mãos. E hoje eu estou na luta, melhorando cada dia mais. Em nenhum momento você não se revoltou, em nenhum momento você perguntou, Puxa vida, gente, por quê? Por que eu? Por que comigo? Você encontrou a mulher que você salvou? A Gisele? Não. Nunca mais? Nunca mais. Não sei onde moro, nunca mais. Depois daquele dia que podia ter levado a tua vida, você encontrou o Leandro? Não. Nunca mais? Nunca mais ouvi ele. Gente, chegou a hora de encontrar a Gisele Cristina Nunes. A mulher que eu tenho certeza que naquele ano de 2009, no dia daquela enchente, viveu o pior momento da sua vida. O momento de maior desespero. O momento que ela achou que ela ia morrer. Mas graças à coragem do Leandro, do nosso herói, ela está aqui hoje e vai contar essa história para você que assiste o Hora do Faro. E eu vou fazer uma surpresa para ela. Por favor, a Gisele? Só um minutinho. Obrigado. Ela não sabe que eu estou aqui. Ela não sabe que eu estou contando a história dela e do Leandro. E já já você vai ver o encontro emocionante desses dois. Será que ela tem coragem de voltar para o lugar onde ela viveu todos aqueles momentos de desespero, de medo? Você não pode ficar emocionante, você está com um bebê aqui, meu Deus do céu. Ai, que tremendeiro. Gisele, eu estou muito feliz de ver que você podia nem estar aqui hoje, né? É. Mas você não só está aqui, você não só está vendendo vida como tem uma vida aqui, é? É, depois de cinco anos, Deus me deu uma vidinha. Eu posso contar a tua história? Pode. Posso entrar, conhecer a tua casa? Gisele, estou vendo que você está tremendo ainda. Estou. Quando eu vi a tua história, eu fiquei comovido como o Brasil inteiro, porque eu torcia, sabe? Eu falava assim, meu Deus do céu, ninguém vai tirar aquela mulher de lá? Meu Deus do céu, a correnteza está aumentando. Gente, está subindo a água, essa mulher vai morrer. Meu Deus, ela vai morrer. E de repente, você caiu e entrou, a água desapareceu, a água cobriu você. Eu falei, gente, ninguém vai salvar aquela mulher. E de repente, aquela boa alma, aqueles homens, né, chefiados por aquele anjo chamado Leandro, te tiraram dali. Vamos voltar para aquele dia, para aquele ano de 2009. Você ainda sente o desespero que você sentiu naquele dia? Sinto, por dois anos eu fiquei em depressão, fiz tratamento. E até hoje, assim, se tiver tempo de chuva, não saio, bloqueia. E aí alguém tem que ir comigo. Às vezes, assim, não pude mais arrumar um serviço fixo, porque tempo de chuva, não é todo mundo estar disponível para estar me levando, me buscando. Você não... Você não... Não vou. Como é que você foi parar no meio daquela enchente? Como é que você ficou ali naquele momento? A água subiu rápido demais, você não teve tempo? Parei no semáforo atrás de um ônibus. Quando o ônibus saiu, que eu olhei, já não deu tempo. A água subiu em questão de segundos? Segundos. Ela já vem de lá para cá, tipo um rio. Então não deu tempo de eu sair. Aí a água começou a subir. Veio de uma vez. Veio de uma vez. E aí te jogou em cima daquele carro e você ficava... Você estava segurando no carro para não ir embora. Virou a minha bis, minha bis ficou parada no carro. Só que o carro começou a deslizar com a força da água. E aí eu gritava socorro e olhava para os meninos que viam eles no posto de gasolina e pediam socorro. E eles pediam para eu subir no capu. Só que o meu medo de subir no capu do carro era a força da água, puxar minhas pernas e eu enroscar na bis e ir junto. Gente, imagina o que essa mulher viveu com a motinho dela, aquela correnteza, uma força que eu nunca tinha visto antes, porque a avenida virou um rio de corredeira e corredeira forte e você só tinha o teu braço, a tua força para segurar aquilo. Aquela hora, o que passava na tua mente? Ainda aquela hora foi a hora que o Tiago se amarrou na corda e tentou me tirar de cima da bis. Mas o meu susto pior foi a hora que eu caí e fiquei enrostada no pneu de um carro, que chegou a machucar minhas costelas, fico trincada, com a força da água batia no pneu. A hora mais chocante daquele vídeo foi a hora que você cai e você literalmente desaparece embaixo daquela correnteza. O que aconteceu com você naquela hora? Eu fiquei tomando água, porque eu estava de costa para a água, eu fiquei tomando água o quanto que eu pude. Você afundou e ficou presa onde? No pneu do carro, ficou na minha barriga. E eu de costa, porque a água vinha de lá para cá e eu de costa. Então, antes que dava para mim tomando água, eu tentava tirar o capacete e não conseguia. E eu pedi em pensamento para Deus me ajudar, porque eu tinha um filho. E fui tomando água, tomando água. E tentava erguer o braço, porque no meu pensamento alguém ia ver a minha mão. Só que a força da água derrubava, por três vezes eu tentei. Aí eu fiquei quietinha assim, já não aguentava, eu estava entrando na sensação de desmaio. Você não respirava mais nessa hora? Não, aí eu já estava sentindo que eu ia desmaio, eu consegui enfiar a mão, eu senti um ventinho na minha mão. Eu falei, só se for agora. E eu pedia muito para Deus me ajudar, porque eu tinha um filho e eu tinha que criar meu filho. E Deus me ouviu. Você sabe quem foi o chefe? Quem foi o líder? Quem foi o cara que organizou, que puxou você, que puxou o Tiago, que arrumou a corda? A pessoa que teve a ideia de, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Aquela mulher está morrendo. Você sabe quem é esse cara? Eu acho que foi o Leandro. Porque das pessoas que me ajudou lá, foi o Leandro, o Reginaldo e o Tiago. Se teve mais outras, eu não sei. O Leandro, ele... Ele foi o chefe disso tudo. Sem te conhecer, nunca tinha te visto. Por que você acha que ele arriscou a própria vida dele? Porque ele segurava no braço, naquela enxurrada, que é impossível um ser humano sozinho segurar. Por que você acha que ele fez aquilo? Ah, eu acho que foi Deus que tocou no coração dele e deu aquela força para ele me ajudar. Você nunca tinha visto ele? Nunca. Nenhum deles. Depois daquele dia que podia ter levado a tua vida, você encontrou o Leandro? Não. Nunca mais? Nunca mais eu vi eles. Você teve a oportunidade de olhar no olho do Leandro e dizer, obrigado. Cara, se não fosse você, hoje não ia ter esse bebê aqui na minha barriga. Eu não teria o sonho de ser mãe de novo. Você conseguiu falar isso para ele? Não. Para o Leandro, eu acho que eu não cheguei. Eu agradeci o Reginaldo, o Tiago, o Leandro. Eu não tive mais contato, porque ninguém tinha telefone dele, endereço, nada. Para me localizar a ele. Você não sabe da vida dele, do Leandro? Não. Nada? Nada. Você sabe que às vezes a vida é injusta, né? Às vezes a vida prepara surpresas para a gente. Nesses últimos anos, você sabe como vive o teu herói, o Leandro? Não. Você sabe o que ele faz, o que aconteceu com ele? Não. Eu acho que eu agradeci a todos. Ele foi o único que eu não consegui agradecer. Se ele estivesse aqui na tua frente, agora, o que você falaria para o teu herói, para o teu salvador, para esse Leandro? Que foi graças a ele que você está vivo. O que você diria para ele? Eu diria que ele é um anjo que apareceu na minha vida naquela hora e que Deus colocou ele no meu caminho naquele dia. É coisa de Deus. Não tem outra explicação. Eu quero te fazer um convite. Eu vim de São Paulo até aqui hoje para contar a tua história. Para saber como que você está bem, está viva, vai ser mãe, né? Você aceita ir comigo para aquele local de novo, para aquele posto de gasolina onde você viveu o pior dia da tua vida? Você consegue ir comigo até ali? Eu garanto, eu garanto para você que hoje você não vai sofrer lá. Hoje você vai ter uma surpresa muito boa e muito feliz. Você topa ir comigo até lá? Eu vou. Você vai? Então a gente vai para lá, para o local onde poderia ter acontecido uma tragédia, mas graças àquele herói, ela está viva e tem grandes surpresas para ela lá. Vamos nessa. Fala para mim o que você disse agora. Eu estou aqui de novo. Eu estou na cadeira e eu queria perguntar. Isso eu tenho certeza. As pessoas boas são assim mesmo. Hoje, no Hora do Faro, eu estou muito orgulhoso de poder contar para você a história desse homem. Leandro. Rodrigo. Você é o Leandro? Isso. Você que é o herói da enchente? Sou eu mesmo. Eu vim aqui hoje, cara, porque eu estou muito honrado de conhecer você. Eu tenho um prazer em conhecer. Eu vim aqui hoje para contar a tua história, cara. Porque uma história como a tua, ela tem que ser contada sempre. Ela tem que ser lembrada sempre. As imagens daquele dia, em 2009, elas não saem da tua cabeça? Não, em momento nenhum. Lembrando da Gisele passando sofrimento em cima da moto na avenida, pedindo socorro. O que você sentiu quando você viu aquela mulher naquela situação? Desespero, vendo a pessoa precisando de ajuda e pensando como ajudar ela sem também correr perigo. Eu queria entrar com você para a gente conversar, porque eu queria relembrar exatamente todas as emoções, tudo que você viveu naquele dia. Você sabe a importância que você tem para a Gisele, para a vida daquela mulher? Você tem ideia? Imagino. Mas não cheguei a ver ela depois do acidente. Você nunca mais encontrou a Gisele? Nunca mais encontrei ela. Vamos lá dentro conversar? Vamos, é um prazer em entrar. Eu vou lá te levar. Pronto. Onde é que você estava naquele dia? Eu tinha ido almoçar no serviço da minha mãe e voltando, estava com a chuva muito forte, aí resolvi parar no poço, que é na avenida. E ficou aí, a chuva estava muito forte. E quando que você percebeu que havia uma pessoa que estava com a vida em risco? Quando que você viu a Gisele passando, o que ela estava passando? Quando ela estava desesperada na avenida, na moto, e a moto dela estava sendo levada pela água. Ela estava sendo levada junto com a moto? Com a moto, e ela não queria largar a moto. Solta essa moto! Solta a moto! Solta a moto! O momento mais chocante do vídeo foi o momento em que a Gisele, ela desaparece na água, aquela hora que ela cai, junto com o Tiago, né? Isso. Eles caem na água e ela simplesmente desaparece. Naquela hora, Leandro, o que você sentiu, cara? Um desespero que você não estava vendo ela, aí só na hora que ela ergueu a mão, nós, todo mundo gritando, corre, corre, ela ergueu a mão, o Tiago pegou ela e escorregou junto também. Quando você viu aquela mão, você pensou o quê? Você só queria salvar, tirar ela de lá, de toda a gente. Se precisar eu ir junto lá dentro, nós iríamos. Você não pensou na tua vida, não pensou na vida da tua mãe, na vida da tua namorada, ali você só queria salvar ela? Salvar ela que estava esperando. Depois desse dia, você encontrou a mulher que você salvou, a Gisele? Não. Nunca mais? Nunca mais, não sei onde moro, nunca mais. Você sabe alguma coisa da vida dela? Se ela está bem, se ela não está bem? Não sei. Perdi contato, eu não consegui me pegar contato dela, então nunca mais vi ela. Leandro, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja muito sincero comigo. Você se considera um herói? Eu me considero. Mas, gente, a vida, às vezes, ela é injusta. Nas histórias, no cinema, os heróis, eles são feitos de aço. Eles não morrem, eles não sofrem acidente. Mas, na vida real, infelizmente, heróis como esse menino são de carne e osso. E, um ano depois do acidente, você viveu uma tragédia na tua vida. Vivei. O que aquela bala, o que aquele tiro mudou na tua vida? Totalmente. Não tem nem como te dizer, assim, mudou muito tudo. O jeito de pensar, eu devia ficar internado, pensar de outro jeito, perdi os movimentos das pernas, das mãos. E hoje eu estou na luta, melhorando cada dia mais. O que você se lembra daquele dia? Do dia que você levou aquele tiro? Eu lembro que eu tinha ido passear no meu pai. E eu acordei já no hospital. Com um rapaz dizendo que eu tive um disparo de arma acidental. Quando você abriu teus olhos, você já sabia? Que você não mexia as pernas? Que você tinha ficado tetrapédico? Não, não sabia. E aí eu fiquei por inspiração por outro aparelho, né? Aí eu comecei a perceber que eu já não mexi as pernas, não mexi os braços. Só mexi o pescoço. E aí você sabia que naquele momento a sua vida tinha mudado completamente? Sabia. Chorava muito. Leandro, eu vou fazer uma pergunta pra você que as pessoas querem fazer em casa. E é uma pergunta que eu preciso fazer. Se você não quiser responder, eu vou entender. Mas cara, você salvou uma vida. Você foi um herói. Em nenhum momento você não se revoltou. Em nenhum momento você perguntou. Puxa vida, gente. Por quê? Por que eu? Por que comigo? Você teve esse momento de revolta? Tive. E como é que foi? Em que momento foi? Quando eu estava ainda no hospital. Por que comigo? Porque eu nunca fiz mal pra ninguém, nada. E eu estou nessa situação hoje. Mas graças a Deus eu estou na luta. E hoje como é que é a tua vida, Leandro? Você precisa de ajuda pra tudo? Como é que você se vira hoje? Praticamente pra tudo. Hoje eu sou independente, posso tocar um pouco da cadeira no plano. Eu posso, eu como sozinho, eu bebo. Mas eu tenho minhas limitações pra transferência pra cama, pro carro. Eu tenho boas limitações. E quem que é a pessoa que mais te ajuda? Quem que é o teu anjo da guarda, desde que você sofreu esse acidente? Minha esposa, Monique. Todo herói tem ao seu lado uma grande heroína. E eu vou apresentar pra vocês agora essa heroína, que é a Monique, que tá aqui. Vem cá, Monique, senta aqui do lado dele. Dá bom pra ele. Monique, o que que esse homem representa na tua vida? Ah, muita coisa, né? É a minha outra vida. É a tua outra vida? Metade da minha laranja. Vocês já se conheciam antes do acidente? Já, já. Já morava junto e tudo. Já moravam junto? Uhum. No dia que ele salvou aquela mulher, você já namorava ele? Já. Já? Já. E o que que você sentiu de ver o teu namorado, na época, se transformar num herói? Qual foi o sentimento? Orgulho, né? Primeira coisa, orgulho. De não pensar em nada, né? E arriscar a sua vida. E depois de um ano, aconteceu esse acidente. Essa bala perdida que deixou o teu namorado numa cadeira de rodas. E muita gente pode perguntar assim, né? Ah, agora que ele ficou numa cadeira de rodas, agora ela vai largar ele. Você deve ter ouvido isso. Muito. Você ouviu muito isso? Muito. Até de pessoas, assim, mais próximas. Ouvi muito. Você ouviu coisas do tipo, o que que você tá fazendo com ele? Ele não anda mais. Você é tão novinha. E o que que você respondia pras suas pessoas? Ah, eu vou seguir meu coração. Vou seguir meu coração. Se eu quero isso pra mim, é o que eu quero. Se eu quero ter ele do meu lado, eu tenho que voltar junto com ele. Não posso deixar ele sozinho. E ela foi fundamental na tua vida? Principal em tudo. Pra tudo o que eu sou hoje, depois da lesão. Eu agradeço a ela e a Deus. É verdade que você aprendeu a dançar na cadeira de rodas por causa dela? Aprendemos a dançar na cadeira, pra valsa de casamento. Pois é. Mas você já dançava antes legal ou você era meio tímido e não gostava de dançar? Não, eu era duro, tímido. Tinha vergonha pra dançar. E depois que você sofreu um acidente, ficou numa cadeira de rodas, aí que você foi fazer aula pra aprender a dançar? Isso. Gente, sensacional. Eu posso mostrar vocês dançando valsa na cadeira de rodas? Pode. Posso mostrar? Pode. Porque isso é uma cena incrível e uma cena que mostra o começo da superação, como é que o Leandro superou tudo isso, como é que ele virou a vida dele. Vamos ver essa cena porque isso é muito bom. Qual é o teu grande sonho hoje? Voltar a dirigir. Você não dirige mais? Não, porque teria que ser um carro adaptado pra voltar a dirigir. E é caro pra adaptar um carro? Muito caro. Muito caro. E quais os outros sonhos? Eu pretendo ter filhos. Vocês querem ter filhos? Queremos. Muito. O grande sonho de vocês é ter um filho? Isso. É formar uma família? É isso que vocês querem? Queremos. Queremos. E quando você passa por lá, qual é a sensação que você tem? Não me lembro. Toda vez passa, você lembra do acontecimento. Eu queria te fazer um convite, cara. Antes de qualquer coisa. Eu quero te chamar pra ir comigo lá pra aquele lugar, pra aquela avenida, pra aquele posto onde tudo aconteceu. Eu não sei qual vai ser a sua reação, mas eu só posso te dizer que lá as surpresas vão começar pra você. E a tua vida vai começar a mudar. Vamos lá? Vamos. Vamos? Vamos, vamos. Agora você vai ver o lugar aonde o herói que existe dentro desse menino veio à tona. A gente vai voltar pro posto, pra avenida, onde tudo aquilo aconteceu. E aonde o Leandro teve a atitude de maior coragem na vida dele. Quando ele salvou a vida de uma mulher que ele nem sabia o nome, nem sabia quem era. E esse cara merece todas, todas as homenagens. E essa história não pode ser esquecida jamais. Vamos pra lá. Eu e a Gisele, nós estamos chegando agora, nesse momento, no local exato aonde tudo aconteceu. Voltar pra cá, depois de tantos anos, qual é a sensação que te dá, Gigi? Como se fosse o mesmo dia do acontecendo. Como se fosse o mesmo dia? Você sente as mesmas coisas, o medo, o desespero, tudo isso volta? É aquela angústia, assim, falta de ar, volta tudo. Você viu o tempo, como tá? Eu vi, eu tava preocupada. Porque se, por exemplo, se começar a chover agora, se der uma chuva forte, isso aqui vai alagar tudo? Tudo, tudo de novo. Solta a mão! Solta a mão! Solta a mão! E se chover, você não fica aqui? Não. Eu posso te levar ali no lugar? Pode. Posso? Te emociona isso, Gisele? É que eu quase aqui, eu nem passo, eu evito muito de passar. É um lugar que eu não... Eu pujo desse lugar. Você quase perdeu tua vida aqui, né? É. Foi atrás? Foi atrás de um ônibus, onde tá aquele carro cinza ali do meio. Eu tava atrás de um ônibus. Ele tocou e saiu. Na hora que eu olhei, eu já vi a enxurrada vindo, não deu tempo. E por coincidência, agora, tem um ônibus parado ali. Passou o ônibus e a enxurrada que ele fez e mais a água que descia aqui. O ônibus saiu, eu olhei pra frente e já vi o rio descendo, não deu tempo. E foram as pessoas que estavam exatamente nesse posto, mais o Leandro, que salvou tua vida. Eu te trouxe até aqui por um motivo muito, muito importante. E você vai saber o que é agora. Você falou que você nunca mais viu o Leandro. Não. Você nunca teve a oportunidade de olhar nos olhos dele e agradecer o que ele fez por você? Nunca. Nunca. Então, fica aqui, que eu já venho com uma surpresa que você vai gostar muito. Tá bom. Eu já venho. Tá. Bom, gente, a Gisele não sabe o que aconteceu na vida do Leandro. Mas hoje, depois de seis anos, herói e vítima vão se encontrar. E aí, meu irmão? Oi, meu filho. Tá pronto pra viver uma emoção bastante especial? Eu tô. Digo verdade. A primeira delas? Sim. Vem comigo. Cara, ela faz tudo. Você, ó, vou te falar, você, viu? Você é um anjo na vida dele mesmo. Você é um anjo na vida dele mesmo. O que vai acontecer com você, a partir de agora, é também um... Ao que você merece muito. 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 As surpresas vão começar exatamente nesse lugar, um lugar de tragédia, mas um lugar aonde você proporcionou o começo de uma nova vida. Foi exatamente nesse lugar que tudo aconteceu? Isso. Isso aqui tinha um caminhão parado, que nós fomos pegar as cordas. Aqui que vocês pegaram as cordas. É, eu tô, tipo, caminhão aqui, nós pegamos as cordas e amarrei naquele pilar. Em qual pilar que você amarrou? Naquele primeiro que tem lá, ó. Naquele primeiro pilar? Isso. E ali você comandou o salvamento e ali, daqui exatamente, você segurou com a força que você tinha e que você não tinha as pessoas que foram lá salvá-la. Isso, que Deus me ajudou e eu ajudo todo mundo ajudando. O que você tá sentindo agora? Uma pergunta no coração. Você achava que você ia voltar pra cá um dia? Não. Dessa forma? Não. Será que a Gisele, aquela mulher que você salvou, será que ela sabe o que aconteceu na tua vida? Eu acho que não. Vocês nunca mais se vêem. Você marcou a vida daquela mulher. Se não fosse você, ela não estaria viva. E mais, o que mais me emocionou e acho que emocionou as pessoas em casa, foi quando você falou assim, eu faria tudo de novo. Faria. E faria melhor. E faria mesmo, né? Nessa, até na cadeira eu faria de novo. Até nessa cadeira? Eu faria tudo de novo. Se chovesse agora e tivesse alguém ali na mesma situação, você ia fazer de novo? Não tem, sem dúvida. Meu amigo, Leandro, meu herói, nosso herói, você sabe quem é essa moça que tá parada aqui, olhando agora para o local onde tudo aconteceu? Sim. Você sabe quem é ela? É a Gisele? Gisele, você tá preparada para esse encontro? Você não sabe em que condições que o teu herói vive hoje, né? Não. Não, né? Então, eu vou te mostrar agora, tá? O teu herói, aquele homem que arriscou a própria vida, que se jogou aqui, pegou uma corda, enrolou no corpo, fez o que podia e que não podia. Vai lá, faz o que você tem que fazer. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. O meu é que tem que te agradar com você. Deus vai te abençoar, você vai, tua vida vai dar tudo certo. Na tua também, parabéns pelo meu nome. Obrigada, eu tenho que te falar parabéns, que você é um anjo que Deus colocou na minha vida. Tenho certeza. Como você foi um anjo na minha vida, vai aparecer muitos e muitos anos para te ajudar. Já apareceu. Eu agradeço. Eu que te agradeço. Todo agradecimento que eu te falar é pouco. E se você, como você está? Eu estou bem hoje, vou ter mais um filho. Se meu filho hoje tem mãe, é porque vocês me ajudaram. E Deus me deu mais uma bênção. Na minha vida, graças a você. Me ajudou muito. É um menininho. Vou chamar Pedro Henrique. Parabéns. Obrigado. Que coisa linda. Eu fiquei muito feliz de ver o encontro de vocês. Ô Gisele, o que você tem vontade de dizer, que você não teve oportunidade de dizer para ele? Se passaram seis anos desde aquele dia, hoje infelizmente por conta de uma tragédia, que ele viveu na vida dele. Ele vive nessa cadeira de rodas, mas continua sendo um herói, porque ele acabou de me dizer, o que você disse para mim? Fala para mim o que você disse agora. Eu poderia vir de novo. Mesmo estando na cadeira, eu teria que ajudar. Isso eu tenho certeza. As pessoas boas são assim mesmo. Então, meu anjo, chega pertinho dele, fala tudo que você não pôde falar nesses seis anos para esse herói que salvou a tua vida. Ele, porque se o meu filho hoje tem mãe, meu filho já não tinha mais pai, se ele tem uma mãe hoje, é por vocês, que me ajudou, você. E hoje Deus coincidiu que eu estou até trazendo uma nova vida para o mundo. Sou muito grata a vocês. E tenho fé que tudo que Deus me ajudou vai te ajudar também. Foi essa mão aqui que puxou aquela corda que te salvou. E como é a vida? Graças a você, hoje, ela vai realizar o sonho de ser mãe mais uma vez. Graças a você, o filho dela, que já tinha perdido um pai, não perdeu a mãe. Graças a você. Você sabe qual é o maior sonho desse homem hoje? Ser pai. É, Leandro. Mas você vai conseguir. Depois de seis anos, herói e vítima se encontram. E nesse abraço que vocês vão dar agora, é um abraço que mostra que quando a gente tem fé, quando a gente acredita, quando a gente tem amor ao próximo, a gente consegue tudo. E da mesma forma que você conseguiu se sair vivo naquele dia, graças a ele, você vai realizar o teu sonho, sim, de ser pai. Queria que vocês dessem um abraço. Agora eu quero falar com você. Essa foi só a primeira de uma série de surpresas que eu tenho pra você a partir de agora. Eu quero te levar agora para um lugar muito especial, um lugar muito lindo aqui em São José do Rio Preto, porque se você já gostou dessa surpresa de rever a mulher que você salvou, a Gisele, você pode ter certeza que Deus está ouvindo as tuas preces e a gente vai realizar todos os teus sonhos, tá? Gisele, você pode ter certeza que Deus está ouvindo as tuas preces e 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 as tuas preces. Aqui, meu amigo, você vai ter uma série de surpresas, a começar por uma pessoa que eu chamei para vir aqui para te encontrar. Uma pessoa que é especial para você, né? Aliás, especial não, muito especial. Olha lá. Minha esposa. Sua esposa, né? Bom, eu falei para você que as surpresas iam começar a partir de agora, por isso que eu chamava a sua esposa. Eu chamei vocês dois aqui. Vamos começar a falar da sua cadeira de rodas. Como é que é o teu conforto nessa cadeira? Não é muito bom porque ela não é a postura certa para mim, né? Ela é mais larga, o assento nas costas ela fica oscilando com a dor. O certo seria você ter uma cadeira especificamente para quem tem tetraplegia, que trave a coluna, que segure você, que te prenda mais. Que no caso seria aquela monobloco, né? Aquela cadeira monobloco. Isso, que ela é que se deixa certinho sentado na coluna reta. Inclusive a tua cadeira, olhando aqui atrás da posição que você fica, ela está laceando. Está laceando. Ela vai laceando, né? Isso é ruim para quem tem o tipo de deficiência que ele tem. Há quanto tempo você tem essa cadeira de rodas? Um ano, um ano e meio. Um ano? Leandro, existe um grande parceiro, um grande amigo meu chamado Nelsinho, o Nelson da Comfort Pass. E a Comfort Pass, gente, é uma empresa especializada em reabilitação há mais de 40 anos. Ela é referência no mundo inteiro. E o Nelsinho ficou tão sensibilizado com a tua história, com o herói que você é, que ele resolveu te dar um presentão. Sabe aquela cadeira monobloco que você falou, que você precisa tanto para te deixar mais confortável, para você não sentir tantas dores? Pois bem, essa cadeira já é a tua, um presente da Comfort Pass. A partir de agora você vai se cansar menos? Ou dançar mais. E vai dançar mais? Era isso que eu queria, que você se cansasse menos e dançasse mais. Nelsinho, mais uma vez, obrigado. Não só você, a todo mundo da Comfort Pass, a todos os parceiros. Vocês, mais uma vez, estão mudando a vida desse herói. E olha, se tem um cara que merece, se tem uma pessoa que merece, é esse cara aqui, o Leandro. Obrigado, Comfort Pass. Obrigado, Nelsinho, de coração. Bom, vocês estão casados há três anos. Três anos. E o acidente aconteceu? Há... Quatro... A gente casou depois do acidente. Depois do acidente que vocês casaram. Sim. Vocês conseguiram ter aquela lua de mel maravilhosa, viajaram para um lugar espetacular? Não. Não? Não fizemos. Por quê? Não fizemos. Por questão que, na hora, estava meio assim, apertado, né? O dinheiro que nós tínhamos, né? O pessoal ajudou para fazer a festa, né? Tudo. Vocês estavam com dificuldade financeira? Sim, né? Para poder viajar, para poder fazer tudo isso. E também tinha acabado de acontecer o acidente. A lesão... Sim, não sabia muito bem o questão de adaptação, né? Sair para qualquer lugar e não ter adaptação, ficava complicado, né? Você falou que eu ia realizar os sonhos de vocês, né? Então, a cadeira monobloco da Comfort Pass está garantida. É sua. E eu tenho mais essa surpresa. O Salinas Baragogi, All Inclusive Resort, conheceu a sua linda história de superação. Conheceu o gesto que você fez de salvar a vida daquela mulher. E o Salinas resolveu presentear vocês, com um fim de semana, com tudo pago, naquele verdadeiro paraíso de águas cristalinas em Alagoas. Vocês vão ter a lua de mel do sonho de vocês. Em Maragogi. Com passagem aérea, com transfer, com tudo que vocês quiserem. Vai começar bem? É, vai começar ótimo. É, vai começar bem? É. A lua de mel? Opa! Vai dar para curtir a lua de mel? Vai. Queria mais uma vez agradecer, obrigado a todos do Salinas Maragogi. Obrigado, gente, por mais essa parceria, viu? Sensacional é o que vocês estão fazendo. Bom, você tem mais um sonho, já resolvemos dois sonhos. A cadeira de rodas monobloco, a lua de mel que vocês não tiveram por conta do acidente, mas tem ainda o sonho de dirigir. Esse é o teu sonho, é um sonho muito importante para você? Muito, porque quando tiver um filho, precisa levar, poder locomover sem ela precisar estar junto, precisar levar uma criança na escola, buscar. Por que até hoje você não conseguiu adaptar o teu carro? Porque no momento meu é manual. No caso teria que ser um automático para poder estar dirigindo, porque como não tem o movimento da perna, tem que adaptar o carro para dirigir com a mão. Então o teu carro teria que ser todo adaptado, teria que ficar automático e aí sim você ter toda a adaptação para conseguir dirigir. Então tá. Então, eu acho que mais um sonho deles vai ser realizado a partir de agora. Existe uma empresa, que também é parceira do nosso programa, que se chama Hand Drive. E a Hand Drive é uma empresa que está há 35 anos no mercado e ela é craque na adaptação de veículos para pessoas com deficiência física, que nem você. E a Hand Drive está doando para vocês um equipamento completo, adaptação completa do seu carro para você voltar de vida. Eu queria agradecer muito ao pessoal da Hand Drive por esse momento de alegria para esse grande herói. Obrigado de coração. Vocês também estão fazendo algo muito especial, algo muito maravilhoso na vida desse herói. O sonho de vocês que mais me tocou foi o sonho de vocês terem uma família. Por que que ainda vocês não conseguiram realizar esse sonho? O teu sonho é ser pai? Muito. É o disparado, disparado de tudo que você sempre sonhou na tua vida, o teu grande sonho é ser pai. Isso. E que ironia, né? Graças a você, hoje a Gisele é mãe. E você que a salvou não consegue ser pai. O que que acontece? Tem que ser com a base de tratamento, né? É muito tratamento, hoje em dia é caro. Vocês teriam que fazer um tratamento numa clínica de reprodução humana, é isso? Isso. Uma clínica especializada. E esse tratamento, ele é muito caro? Muito caro. É o preço de um carro. É o preço de um carro. Sim. Eu queria apresentar pra vocês dois um cara que também, da mesma forma que você, mudou a vida da Gisele, hoje esse cara que eu vou apresentar pra vocês vai mudar a vida de vocês. O nome dele, e esse nome eu falo com muito orgulho, é doutor Edilberto. Vem cá, por favor, doutor. Prazer, querido. Obrigado, viu? E o Edilberto, vou te apresentar pra você. Leandro, a Monique. Doutor, hoje é o dia das mães. Hoje é um dia especial, é um dia que tá todo mundo comemorando em casa. E graças ao que esse menino fez, e o senhor sabe bem o que ele fez, graças ao que ele fez, uma mãe daqui a alguns dias vai conseguir dar a luz, graças à atitude de coragem dele. E eu queria que você contasse pra ele, o que o senhor tá fazendo aqui e o que vai acontecer na vida deles, por favor. Eu trabalho com reprodução humana, e aí nós temos um programa social na nossa clínica, que a gente ajudou outros casais, e imediatamente quando a gente viu o caso de vocês, a gente se sensibilizou, e nós vamos dar um tratamento completo pra vocês, com medicação, com... Se Deus quiser, e ela é jovem, eu acho que a chance de êxito é grande, eu acho. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou ser pai. Sabe o que isso quer dizer, meu amigo? Leandro, o teu sonho tá realizado, cara. Você vai ser pai. Doutor Gilberto, eu queria agradecer muito. Olha, parabéns pelo trabalho, não só pela sua clínica, mas pelo trabalho social que vocês fazem. Também, da mesma forma que eu fico honrado de estar na frente dele, eu fico honrado de estar na frente de um profissional como o senhor. A gente admira o seu trabalho. Obrigado, viu? Obrigado. Olha, obrigado ao Centro de Reprodução Humana aqui de São José do Rio Preto por realizar esse sonho especial, ainda mais nessa data linda, gente, no Dia das Mães. Já caiu a ficha que você vai ser mamãe? Hã? Eu queria agradecer a vocês por ter me permitido contar a história de vocês. Eu queria te agradecer por ter me deixado contar a tua história. Eu tenho certeza que a tua atitude vai trazer esperança para um monte de gente que está assistindo agora o nosso programa. E o Brasil inteiro vai refletir o que você fez e vai ver o grande homem que você é. Então, eu só posso desejar para vocês toda a felicidade do mundo. E se tem alguém que merece ser feliz e realizar todos os seus sonhos, é você. Obrigado. Nós só tenho a agradecer também. Então, sabe como é que vocês me agradecem? Sendo felizes. Muito felizes. Tá? Que você continue com a sua heroína por muitos anos. Que você continue ao lado do seu herói por muitos anos. Eu faço questão de revelar para o Brasil inteiro o dia que você for pai. Vai ser uma honra e um orgulho para mim. Tá? Obrigado. Sejam felizes. Um beijo, meu amor. Um beijo, meu amor. Tá? Um beijo. Leandro, grande abraço para você. Que você e a Monique consigam realizar o sonho de ter um filho. Eu estou torcendo, tá bom? Quando se é um banco transparente, fica fácil.